Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que é? Foi duas? Não, vem cá, então, guardião. É, recidente, né? Vem cá, guardião, vem cá. O que você está achando disso tudo? Perfume bom. O que é? Perfume bom. Bom, né? Gostoso, né? Bom. Estranho. Estranho, né? O que foi? É estranho, não é? É um monte de mentira aqui, né? O que é estranho isso? Estranho, não é isso? Esse show não é estranho? Não é real, querido, assim. É verdade o que está acontecendo aqui? Não, né? Não. O que é? É mentira. Mentira, então. Você veio com quem aqui? Eu vim com uma... Quem? Com uma amiga. Ah, com a sua amiga. Qual que é o seu nome mesmo? É... Clar... Clarisa. Ele já saiu, velho. Peraí, põe o microfone para ele aqui, ó. O que foi? Estou exagerando. Aproveitam que ela está aqui. Um, dois, três olhos abertos? Isso, assim. Ai, meu Deus do céu. Não entendi nada, né? Entendeu alguma coisa? Você entendeu alguma coisa? Não entendi nada, entendeu? Não. Nem eu. Lá... Mentira. Ai, eu... O que foi aqui, ó? Peraí, o lagartiste, o que aconteceu? Não, tem uma... O que é uma música? Uma música? Ah, não. Não, não tem que... Não, agora exagerou. Agora arrefeita. Agora arrefeita. Falta de... Mete multa, é. Puta que pariu. Eu acho que ele já meteu umas 33 multas, cara. É, 33 multas acho que ele já teve. Mais ou menos. Umas 33. Umas 33. Umas 33. Hã? O que que é? O que que houve? Ganhei na loteria. 33? Ganhei na loteria. Ganhei na loteria. Ganhei na loteria. Vem cá, vem cá. Eu ganhei na loteria. Vem cá, guardião. Você veio com quem? Eu vim com o Júlio e com a minha sogra. Ah, você vai dividir com a sua sogra? Ah, sogra? Aí não dá, né? Vai dividir. Não, aí não dá, não. Não. Não, a sogra... Você ganhou, né? Ganhei, ganhei. Ganhei. 33, né? Ganhei. Peraí, Edu. O que que foi que você falou? O que que foi que você falou? Não, aqui não vou ficar. Tá rindo. Hã? Aqui não dá pra ficar. Ou fico lá no meio... Por quê? Aqui no palco não dá? Não, virou farra agora. Virou farra. Virou farra essa velha. Perdeu o controle. O que que é? Perdeu o controle. Não, perdeu. Não tem controle. Perdeu. Até ele riu aí. Não, não, não. Aqui o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Não, senta lá, vai. E olha que você já multou bastante, né? É. Umas 33 multas, você já deu? Mais, peraí. Caramba. O Júlio tá tranquilo, né? Tranquilo. A sogra... A sogra depois conversa lá, vai. Não. Peraí, o que foi, Lagartixa? Não, tem uma música aqui. Música? É, alguém tá cantando aqui. Tá aqui, páreo. Não, não. Não, não. Acabado. Atrapalhando. Não. Não, eu não... Cara, posso falar? Obrigado. Sabe por quê? Você ajudou muito o show, assim. Você ajudou muito. Galera tava ajudando muito. Obrigado. Você sabe quem é ela, né? Não? Pergunta pra ela qual que é o nome dela. Qual é o seu nome? Entendeu? Olha lá, o Edu. Põe lá, vê lá o que ele tá falando. Põe a mic lá pra ele. Eu não tô achando graça nenhuma. Você tá... Palhaçada, né? Não, já era. Posso falar pra você? Ele é o único que não riu. É. Obrigado. Pô, o cara não riu. É assim. Tá ajudando, né? Tá ajudando. Obrigado, irmão. 3, 2, 1, olhos abertos. Isso. Isso. Pronto. Vamos, então? Vai só pra... A granada. A granada hipnótica, vai. A granada hipnótica. Foi lagartixa. Guilho tá ali, ó. Lagartixa. Muito bem, todos vocês olhem pra mim. Isso, sim. Eu carrego comigo sempre uma granada hipnótica. E é justamente essa daqui, ó. Quando eu jogo ela, quando ela estoura, vocês entram em hipnótica. Ok? Tá? Acrompeu. Amém.